Olha só, uma família pede justiça. É o caso da morte daquele farmacêutico lá em Goianira. Pessoal, o crime teria acontecido por causa de uma dívida de 800 reais. Que história, hein? Fred Silveira chega agora à tela do Cidade Alerta e dá todos os detalhes. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha exatamente. Nós estamos nesse momento aqui em Goianira acompanhando toda essa situação. Lembrando que o caso aconteceu na última sexta-feira aqui na cidade de Goianira. Em frente a um espetinho, essas imagens, inclusive, que nós mostramos, mostra o momento exato que esse farmacêutico é atingido com um golpe de faca e acaba não resistindo. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens do circuito de segurança lá do local que mostram a ação do assassino. Agora, eu venho com informação, viu, Branquinho? Informação em primeira mão. Esse homem acabou de se apresentar aqui na delegacia de Goianira. Nós chegamos na cidade e recebemos a informação em primeira mão. Ele acaba de se apresentar na delegacia de Goianira. Detalhe, ele chegou e saiu da delegacia. E como não havia mais flagrante e nem um mandato de prisão em aberto, ele acabou sendo liberado. Eu estou com a Camila aqui ao meu lado, a Camila que é filha da vítima. Camila, é uma sensação de revolta, né? Porque vocês estavam ansiosos pela prisão desse homem, ele se apresenta e vocês ficam sabendo aqui em Goianira que do jeito que ele chega, ele sai sem ser preso. Não é isso? Boa noite. Boa noite. É muito revoltante, muito mesmo. Gente, tipo assim, todo mundo na espera dele ser preso porque ele é um bandido, ele é um perigo para a sociedade, entendeu? Uma pessoa que já anda armada, entendeu? Ele anda com essa faca, ele já estava querendo fazer maldade para alguém. E infelizmente, esse foi meu pai, que ele esfaqueou com uma única facada. Ele matou meu pai e ele entrou na delegacia hoje, da mesma forma que ele entrou, ele saiu. Eu quero justiça, eu não aceito, eu não aceito esse homem solto dessa forma, depois de tudo que ele fez com meu pai. Eu peço justiça, eu vou aclamar por justiça até o fim. Agora, Camila, me conta como que tudo isso aconteceu. Foi o negócio de um carro, a venda de um carro. Inclusive, esse homem, esse suspeito que se apresentou hoje aqui na delegacia de Goianira, ele era conhecido o teu pai, até porque nas imagens a gente percebe que eles conversam antes, ele entra no carro, parece que depois eles começam a falar então dessa dívida de 800 reais. Sim, eles estavam conversando nas imagens, tem as imagens com as polícias, que ele conversava primeiro, ele entrou dentro do carro do meu pai, conversou com meu pai, em seguida ele saiu do carro, ficaram sentados em cima do capu do carro do meu pai, conversaram um tempão e depois que eles foram para perto do espetinho lá, que eu não sei se ele falou para o meu pai, tudo que falaram, que ele falou para o meu pai que não ia pagar meu pai, não sei se meu pai falou alguma coisa que ele não deve ter gostado, logicamente. E foi na hora que ele já empurrou meu pai, ele já deu a facada do meu pai. Quando meu pai dá um muro nele, meu pai já está esfaqueado já, ele já tinha esfaqueado meu pai. E isso tudo, ele já era conhecido do meu pai, meu pai tinha um caderninho com anotação de quem devia ele. E esse caderno tinha já que ele devia meu pai, tinha até café, que meu pai vendia café também e estava lá, até no café. Então eles já eram conhecidos, semana passada foi retrasado, meu pai deu carona para ele no carro do meu pai, eles eram conhecidos para ele ter feito isso com meu pai, entendeu? Tipo assim, é o cúmulo do absurdo ver uma pessoa dessa solta depois de tudo que ele fez. Pois é, essa é a revolta da família aqui em Goianira, Branc, onde nós estamos, porque ele se apresentou agora há pouco, possivelmente orientado por um advogado, só que ele não ficou preso. Ele acabou saindo da delegacia da mesma forma que ele chegou. Chegou, se apresentou, naturalmente conversou com o delegado e depois saiu pela porta da frente, o que revolta a família. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui de Goianira para trazer mais detalhes sobre essa situação. Branquinho. Fred, obrigado pela informação apurada, daqui a pouco você volta trazendo mais informações desse caso. Como é? Como é?